Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu aqui de novo com mais um vídeo de decoração rapidinho. Esse bolo, minha gente, eu amei fazer, porque foi o primeiro bolo meu com balão, ou seja, o balão cake, né? Bom, a cliente me mandou a foto, então eu estou seguindo. Como eu disse pra vocês, não fica igual o que a outra pessoa fez, que a outra pessoa mandou a foto pra gente ver, mas a gente tenta chegar o mais próximo possível. Então vamos lá, o rosa que eu tinha era aquele rosinha tipo um pouco bebê, então pra ficar com esse rosinha mais nude, né? Eu coloquei uma gotinha de marfim, certo? E aí é simples, minha gente, é só preencher o bolo, né? É um bolo de 15, eu já tinha passado uma camada bem fininha de chantilly branco, né? Mas podia ser o chantilly rosa também, não tem problema. Depois a gente cobre ele todinho com a manga de porfeitar, com o bico cortado pequenininho, ou com o bico perlé médio, tá? E aí é só você cobrir. Aí, depois disso, você vai alisar o seu bolo no topo. Sempre começa pelo topo. Às vezes eu não começo por alguns motivos, mas vamos lá. Chegava o caso. Depois você vai deixar esse bolo bem lisinho e vai preenchendo, e tira, preencha, aí passa, a espátula passa no lugar e não pega o chantilly. Aí você bota, outro lugar tá com excesso, outro lugar estoura uma bolinha. Enfim, gente, é só alisar e colocar muito carinho. E depois que você aprende a fazer o tal do bolo lisinho, aí pronto. Você não quer saber de outra coisa, a não ser alisar, alisar, alisar. Bom, o que eu faço? Quando o bolo tá bem lisinho já, mais ou menos lisinho, eu pego e passo a minha espátula na boca do fogo. Você também, essa dica, gente, é mesmo quando eu não sabia decorar. Ou você pode colocar um copo com água quente e enfiar e secar. Todas as vezes tem que secar e limpar, tá bom? E aí já no finalzinho que eu vou deixar ele lisinho pra vocês. Aí vamos lá, tem a tal da quina perfeita e a quina imperfeita. Eu, sinceridade, depois que eu descobri a tal da quina imperfeita, eu gostei muito mais. Mas, com a foto que a cliente mandou, o bolo era com a quina perfeita. Não sei se a minha vai estar tão perfeita assim. Falar é uma coisa, né? Mas, a gente vai fazer então essa quina que é mais retinha, limpinha, tá? O topo é lisinho. E aí aqui, gente, lisa e alisa e lisa e alisa. Eu poderia até colocar a musiquinha aqui, mas não vou colocar a música não. Porque é... Ou vou colocar? Não vou colocar. Eu vou colocar a música. Eu vou colocar essa bomba. Essa bomba puertorriqueira. Eu te la traigo de Coupe, de Vega Baja e de Santuces, de todas as partes de Puerto Rico. Essa bomba eu la dedico. A toda a minha gente de Puerto Rico, a toda a minha gente de Puerto Rico, a a família Fontanet, Allá em Coupe, de Anto e de Mejia, de Vega Baja. Que goce! Bom 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 Como vocês podem perceber, é a lisa, a lisa, a lisa, e passa a espátula de novo, e a lisa, e a lisa, e a lisa. Só entregue o bolo do seu cliente quando você perceber que dá lindo e como melhora mais. Tem que ter cuidado também, né? Porque às vezes a gente quer melhorar uma vírgula e acaba um texto inteiro. Eu tô te falando. Hoje, nesse momento que eu estou editando esse vídeo, eu fiz um outro bolinho. Olha, eu tô até pensando se eu boto no canal ou não, porque o bolinho me fez suar. Eu fiz o outro troço lá do acabamento em bico, depois tirei e botei de novo. Enfim, minha gente, abafa o caso. Bom, aqui eu tenho um pozinho rosê, tá? Da Sugarast. Eu gosto muito do tom da Fab. Mas como eu não tô encontrando, eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Mas ele é lindo também, certo? Com álcool de cereais. E aí eu testo na parede. Se a minha parede, eu tenho que dar uma faxina nela, porque vai ficando escurecendo, porque eu testo muito. Se você colocar lá e escorrer, é porque precisa usar um pouquinho de líquido. E viu que o meu escorreu? Eu fui lá e coloquei o líquido. Como a foto que ela me mandou era um detalhe, era mais ou menos isso mesmo. Era mais ou menos a metade do bolo, enfim. Então é só você colocar. E aí, assim, engraçado, né? Que ele, dependendo da posição que você fica, não aparece tanto. E depois vocês vão ver lá no final, eu vou colocar uma foto pra vocês. Dependendo do ângulo, tipo assim, mais pra noite ele aparece muito mais o efeito, né? Enfim, gente, é isso. Depois, gente, acabou de fazer o bolo. Eu teimia pra essa parte, mas depois que eu aprendi o pulo do gato, terminou de fazer. Nem pisca, não toma café, não toma água, não toma nada. Já limpa logo. Limpa com paninho e o próprio álcool cereais, tá bom? A galerinha aqui é o tupper, né? Ele vem assim. Tô tirando do saco que eu vou higienizar. A parte que vai entrar no bolo, eu vou passar álcool em gel. Então, balão você compra separado, tá bom? Essa parte aqui a menina não faz, porém eu conversei com ela e ela fez. Então, o tupper dela, que vem com número, esse trabalho, isso aqui foi 22 reais. E isso aqui foi 8 reais, que é o adesivo do balão. O balão custou 1 real cada um, eu comprei dois pra garantir. E o outro, eu vou usar um, o outro fica aí. Talvez o aniversário da Maria Alice que tá chegando, enfim. Essa cola vem pra gente passar o adesivo pro balão. Beleza? Então é isso. Então vamos lá, eu vou higienizar e já volto. É então, galerinha, tava faltando um pouco pra entregar o bolo. E aí, o que acontece? Eu fiquei sem memória no celular. Até apagar e não dava. Mas aqui não tem segredo não. Eu simplesmente encaixei as flores ali no lugar certo e enfiei o balão no meio, tá? No outro vídeo eu antecitei que a pontinha do balão eu cobri com filme plástico. Nesse dia também eu tive a encomenda de docinhos. E esse é o resultado da nossa encomenda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal, me curte no Instagram. E deixe o seu comentário, que é muito, muito importante. Um beijo, sucesso pra vocês, hoje e sempre. Que o Papai do Céu proteja vocês, tá bom?